Ah, meu Deus! Quem te abandonou aqui, querido? Papai! Coitadinho, não vou te deixar aí sozinho. Só espero que meu pai não se importe. Papai, veja! Por favor, faça isso. Preciso disso o mais rápido possível. Está bem, está bem. Oh, obrigada. Te amo, pai. Estou muito feliz por ter você. Clássicas, clássicas! Quanto pelo! Mas podemos mudar isso facilmente. Pronto? Mas estou limpo. Não preciso disso. Bom, garoto. Ótimo, mas não quero jogar isso fora tão rápido. Antes podemos brincar. Pones de ouvido, certo? Veja o que eu tenho pra você. O quê? O que é isso? É melhor eu morder, morder! Ele é muito engraçado quando brinca. Certo, você precisa de uma casa. Apenas me deixe... Legal. Oh, e as paredes! Que lindo! Já estou gostando! E agora o interior. Hmm, deixa eu pensar. Vamos deixar o ambiente agradável e aconchegante. Certo, ursinho de pelúcia e seus amigos farão companhia. Ah, que barulho é esse? O que você está fazendo aqui? Oh, céus! Ah, é você! Posso? Ei, é meu! E agora é meu! Isso vai ser incrível! Farei uma boa entrada pra você, querido. Perfeito. Agora entre. Vem cá, querido. Oh, é uma sensação tão agradável. Eu sabia que você ia gostar. Jenny, estou indo para o trabalho. Ah, ele deve ter vestido aquele pullover elegante. Posso? Hã? Eu fico com isso! Não, por favor, pare! Isso não é justo! Obrigada, papai! É tão suave e macio. Ele vai adorar, tenho certeza. Ele será perfeito! E vai dormir a noite toda. Vou deixá-lo ainda mais macio, como nenhum outro travesseiro. Ahá! E agora vou costurar aqui. Com cuidado, ponto a ponto. Maravilhoso! É tão perfeito! Gatinho, vem cá, querido. Veja, é tão confortável. Venha! Ei, Jenny! Jenny! Jenny, querida! Acorde! Ai! Papai! Ah, de novo não. Muito bem. Vamos parar a água e dar uma olhada. Ah, como eu odeio isso. Hã? Jenny? Oi, pai! Interessante. Posso pegar essa coisa? E essa aqui? Não, não! Ups! Me desculpe. Corra! Pelo menos eu peguei esse. Sim, e para quê? Você vai ver. Primeiro preciso cobrí-lo. Maravilha! Ah, México! Esplêndido! Vamos usar esses também. Esse vai ficar aqui. Esse aqui dos olhos. E o sombreiro. Jenny! Oh-oh! O quê? Oh, é tão bonitinho. Forna e destrua! Você gostou? Oh, eu adoro isso. Hum, pizza! Deliciosa! Jenny, vem aqui, querida. Sim, papai. Estou indo. Sirma-se. A pizza está esfriando. Obrigada, pai. O quê? Sério? Puxa vida! Pensei que você estivesse fazendo dieta ou algo assim. Oh, Celso! O que aconteceu? Eu quero fazer cocô. Está bem. Só um minuto. Foi por pouco. Jenny! Desculpe, papai. Mas onde? O gatinho precisa mais disso do que você. Vamos improvisar um pouco aqui. Aham, esse já está pronto. Fofo! E agora a parte mais importante. Em alguns casos extremos. E para os moderados. Pronto! Gatinho, tudo pronto. Ah, sim? Está bem. Vire de costas. Ok, ok. Não estou olhando. Oh, que alívio. Ah, que nojo. Onde ela escondeu? Oh! Aqui estão. Hum, mas, ahm... Santo gato é horrível. Rápido, rápido, rápido. Ah, finalmente. E... Isso é ruim. Preciso de papel. Oh, não. Pare. Ah, engraçado. Eu tive uma ideia. Vamos fazer outra casa para você. Uma muito menor. Precisaremos apenas de algumas camadas. Aham. Aqui, venha para dentro. Curioso. Oh, é bonita. Onde está? Você fez outra? Ah, eu sei como deixá-la ainda mais bonita. Veja. Oh, pai. Muito obrigada. Vamos tirar uma selfie juntos. Só não acorde. Capai. Para onde ele foi? Paie. Ele não está aqui. Estranho. Vamos dar uma olhada no meu quarto. Pai. Ah, aqui está ele. Oh, eles são tão bonitinhos. Seu primeiro beijo. Tão mágico. Oh, Ken. Sim, Barbie. Espere um pouco. Tem algo na sua cabeça. Espere. O que é isso? Precisa de pasta de dente, Barbie? Oh, seu lindo cabelo. Como eu vou tirar isso? Agora? E o seu cabelo? Esse é o meu salão. Espero que você goste de cortes pixie. Esse é o pior dia da minha vida. Ei, o que está acontecendo? Eu mal consigo ficar de pé. Cai fora. Agora é sua vez, Ken. Um menino tão bonito. Mas não será mais. Você gosta de pintura facial, né? Não, não. Meu rosto é perfeito. Adoro corações. E agora você tem o seu. Uau, que lindo. Não está gostando? Não muito. Muito bem. Ei, o que está acontecendo? Por que você está crescendo? Ken? Minha nossa. O que aconteceu? Você. Eu deveria. Olá. Você deve ser a nova babá. Boa sorte. Oh, como as perspectivas podem mudar. Dê uma olhada nesse crachá. Agora sou sua babá. Você agora é de carne e osso? Legal. Toma isso. Acho que não, senhorita. Limpe isso. Imediatamente. Eu não quero. Não preciso obedecer. Isso é bom o suficiente para você? Espere um pouco. Diga adeus aos seus pés. É hora do Lego. Olha só para isso. Não. Legos não. É isso mesmo. Chegue mais perto, Ken. Se você conseguir. Você se acha inteligente? Isso é o que veremos. Pé de boneca para a vitória. Espere. Estou perdendo o equilíbrio. Meu pé. O que você fez? Você vai perder, garotinha. Essa é a única solução. Fita adesiva? Já chega para você. Você não consegue se controlar? Então eu assumo o controle sem problemas. Ainda acha que é inteligente? Pronto. Preparada. Lá vai. Rock and roll, baby. Essa fita é muito forte. Toda bagunça sumiu. Então tudo bem. Boa, garota. Impecável. O almoço está servido. Vegetais? Você recebe o que merece e não me atormente. Simplesmente delicioso. Você não concorda? Quero ver a sua tijela limpa. Exatamente assim. Tudo pronto? Fala sério. Eca. Espera um pouco. Essa plantinha está com fome? Tenho boas notícias para você. Meu almoço é todo seu. Como alguém consegue comer algo assim? Mais uma colherada. Aqui está. Tudo pronto. Essa foi a melhor ideia de todas. Está satisfeita? Tudo pronto, não é mesmo? O que está acontecendo aqui? Tudo pronto. Você comeu tudo. Isso significa que você terá direito a uma sobremesa. A couve de bruxelas deve ser o ideal. Especialmente quando são cobertas com chocolate. Está quase pronto, garotinha. Cake pop com granulado? Sério? Adoro cake pops. Me dá. Bom proveito. Eu sei que vai curtir. Sim, deu uma mordida. Hum, que crocante. Isso não é um bolo. É uma couve de bruxelas. Que nojo. É como comer um pum. Você é muito engraçada. Eu quero uma dessas barras. Quanto mais chocolate, melhor. Delícia. Hum, quero mais, mais, mais. Uau, de coco? Tão doce e delicioso. Agora vamos provar isso. Não me canso. Esse é enorme. Ó, meu dente. Tá doendo. Você mordeu com muita força. Parece que causou alguns danos. Felizmente eu sei exatamente o que fazer. A dor já vai passar. Tem certeza? Fique bem quietinha. Um, dois, espere um pouco. Três. Qual é o problema, cara? Não tem o dia todo. Eu mesma vou acabar com isso. Mas pode doer. São três. Aqui está. Vamos lá. Tá tão pesado. Agora é minha chance. Mas eu não quero. Espere. São quatro? Olha só esses dentes. Ok? Olha para esses dedos. Dá uma olhada nisso. Você quer dentes? Você vai ter. Excelente. Lá vem eles. Tenha um bom voo. Mas que diabos. Achei que estava tirando apenas um dente. Meus dentes. Meus dentes. O que? Você é tão ingênuo. Te peguei. Isso foi cruel. Menininha safada. Espere. Está na hora de dormir. Boa noite. Espere um pouco. Preciso de uma história para dormir. Uma história? Eu posso fazer isso. Vamos ver. Era uma vez uma... Isso é irritante. Acalme-se e aproveite a terra dos sonhos. Dê uma olhada nisso. O que está acontecendo lá embaixo? Olá. Algo me pegou. Socorro. Não. O que foi isso? Pensei em ter ouvido gritos. Olá. O quê? Isso é um elefante. Está vendo? Bem ali. Silêncio. Estamos lendo. Próxima página? Eu não esperava por isso. Gostaria de saber onde você está. Eu te amo. Dê uma olhada nesses passos. Legal, não? Não consigo me concentrar com todo esse barulho. Essa é minha parte favorita. Chegou a hora do seu solo, senhor urso. Você parece incrível. Ok. Já chega. Você acha que é um astro pop? A diversão acabou. Não sou? É só cantar. Acho que não. Você também precisa de uma técnica doentia. Entendeu o que eu quis dizer? Você está vendo? Muito bem. Preste atenção nos meus pés. Está fazendo agotações? Uau. Isso é para você. Meu coração. Ele ainda está lá? Toma isso. Acho que não. Não. O que você acha disso? Não. Nem pense nisso. O que você acha de mim agora? Não, não. Eu estava só me aquecendo. Toma isso. Espere. Não. É minha caixa de som, cara. O que está acontecendo comigo? Não. Isso foi divertido. O que está me cutucando aqui? Ei, rapazinho. Quer se divertir? Parece um bom plano. Muito bom. Ei, o que é isso? Filme PVC? Bem na hora certa. Vai ser hilário. Tente entrar aqui agora, Ken. Alerta de spoiler. Vai doer. É hora do show. Quanta emoção. Você está aqui? Ei. Não consigo ver nada. O que está acontecendo? Ah, não. O que aconteceu? Uau. Sou tão inteligente. Espera. O que é isso? Barbie? E depois eu. Oh, meu Deus. Você está aqui? Espere. Ken. Não entre aqui. Por favor, ouça. Até logo. Oh, cocô. Lá vou eu. Olá, Ken. Você está bem? É só uma pegadinha. Alguém viu, meu amor? Sinta a falta dela. Chega de choradeira. Nós entendemos. Você sente falta da Barbie. Olha só sua pintura facial. Suas tristes lágrimas arruinaram tudo. Eu deveria limpar tudo. E você é um boneco muito sujo. O que significa muito sabão. Já está se sentindo limpo? Aqui está. O que aconteceu? Não tenho mais aquela pintura facial. Espere um pouco. O que você está olhando? A planta? Espere um pouco. Parece ter duas pernas. É a Barbie. E ela está muito suja. Mas não por muito tempo. Viu? Ei, pare de tremer. O que está acontecendo? Barbie? Veja, ela está crescendo. Espere um pouco. Você ficou tão grande. Barbie? Não posso acreditar nisso. Barbie? Sou eu. Senti sua falta. Isso não pode estar acontecendo. E quanto a mim? Você? Eu tenho uma ideia. Eu sigo você. Vamos lá? Posso ir? Sério? Vamos nessa. É hora de brincar. Agora somos uma família feliz. besties. Ei, olá. Tudo em cima? Uau, esse cabelo. Ele é realmente lindo. Eu não acho. Ei, garota. Me beije. Com prazer. Assim? Sem dúvida. Espere um pouco. E essas nadadeiras? Eu também tenho. Somos seres do mar. Viva! Todos os meus sonhos estão se tornando realidade. Onde estão minhas nadadeiras? Não, não. São apenas pés. Eu ainda sou a Barbie. Com os mesmos pés estúpidos de sempre. Eu gostaria de ser uma sereia. Veja como ela é mágica. E sem pés. Já sei! Missão sereia em ação. Começando pelas nadadeiras. Por enquanto, isso será suficiente. Essa cor também é muito alegre. Uau! Uma fita adesiva. Eu preciso muito disso. Agora eles estão unidos. Legal! Não são fabulosos? Muito mais bonito do que os dedos dos meus pés. Eu já posso imaginar. Nadando com meu amor. Essas barbatanas cheiram mal. Que nojo! Será? Não! Lá se vão as barbatanas falsas. Preciso de um designer. Ei! Pode falar. Estou indo! O que foi? Você precisa de nadadeiras? Barbatanas de sereia. Muito interessante. Vamos ver o que eu posso fazer. Mas primeiro as medidas. Ok. Aqui. Tamanho 7. E só mais uma aqui. Muito bom! Isso exige algumas lantejoulas. Muitas lantejoulas. E de repente... Você tem uma cauda de sereia. Ficou simplesmente divina. Mas espere. Posso deixar ela ainda melhor. Ei! Dê uma olhada nisso. Posso pegar emprestado? É lindo. Espere! Agora estamos conversando. O que fazemos a seguir? Um top bonito? O que devo fazer agora? Que pena. Mas espere. Ai! Isso vai deixar um roxo. O que é isso? Uma vara de pescar? Legal! Eu posso usar isso. Será que tem alguma concha por aqui? Temos contato. Vamos! Ah, não! O que eu faço com isso? Que nojo! Vamos tentar novamente. Acho que pisguei alguma coisa. Bingo! Dê uma olhada nisso. Uau! Elas têm o tamanho perfeito. Acrescente um pouco de cor e elas ficarão perfeitas. Ei! Como você conseguiu entrar aí? Ah! Ei, você. Barbie? Sim. Ah! O que é de errado com seu rosto? Machuca meus olhos. Preciso me maquiar. Talvez eu possa usar essa meia. Isso me faz lembrar de algo. Me dê todo o seu dinheiro. Por favor, não me machuque. Aqui, pegue tudo. Obrigada. Você é muito gentil. Agora vamos nessa. Talvez um rosa perolado? A sensação é muito boa. E a aparência ficará ainda melhor. Está vendo? Olá, escamas lindas. Legal. Acho que ainda falta algo. Claro que sim. Cuidado, estou a caminho. Entrega especial. Um diamante de verdade? Apenas um. Agora eu tenho muitos. E meu rosto vai brilhar. Como um milhão de dólares. E... Fui longe demais. O que eu fiz? Ok, assim está melhor. Uau, estou adorando esse visual. A quantidade certa de brilho. Fabuloso. Ela voltou. Fiquei inspirada. Estou me sentindo uma sereia de verdade. Exceto pelos meus lábios. Beijo em meus lábios macios. Sério? Essas coisas estão com uma aparência horrível. Nem pensar. Não pode ser. Quero mais volume. Alguma coisa está mudando? Bem... Eles ainda parecem invisíveis. Essas coisas não funcionam. Nem mesmo as grandes. Tenho que fazer algo drástico. Uma garrafa grande para lábios grandes. Pronto. Ah, não. Fui longe demais. Preciso desinchar. É uma sensação agradável. Que alívio. Agora eles estão perfeitos. E tão beijáveis. Como faço para que o meu cabelo fique parecido com o dela? Tão bonito. Muito ruim. Muito triste. Esse lugar parece um chiqueiro. Desculpe, mamãe. O que é isso? Uma revista de moda. Vamos ver aqui. São tantas cores para escolher. Não, não é preto. Bingo! O vermelho é o vencedor. Mais roupa suja. Surpresa, surpresa. Pare aí mesmo. Brilhante. Essa coisa é bem grande. Espere, não comece ainda. Pare! O que está acontecendo aqui? O quê? É muito mais rápido do que ir ao salão de beleza. Você gostou? E quanto às minhas toalhas brancas? Que horror! Essa sereia precisa de um lanche. Acho que posso pedir comida para levar. Tão fácil. Seu pedido? Isso foi rápido. Espero que ainda esteja quente. Que fofo! O ideal para uma rainha do hambúrguer. Só falta uma coisa a fazer. Venha para a mamãe. Que delícia! Tão suculento! Estou satisfeita. Você também, certo? Tudo pronto. Eu não quero mais isso. Problema resolvido. Alguém quer conchas do mar? Não existe nada melhor em termos de decoração. Ainda bem que tem um estoque ilimitado. Tenho até estrelas do mar. O que está acontecendo? Acho que agora estou produzindo pérolas. Aqui está. A receita subaquática perfeita. Perfeito para uma princesa sereia. Dê uma olhada. Essa coroa faz mais o meu estilo. Quem é uma sereia de verdade agora? Também encaixou com uma luva. Ei, isso é o que eu acho que é? Esses ganchos são muito versáteis. Apenas algumas curvas. E eu tenho um fone de ouvido sofisticado. Bem, quase. Ainda faltam algumas etapas. Esse plástico vermelho é perfeito. Use um segundo gancho também. Agora está parecendo uma barbatana. Mas para suas orelhas. Não podemos nos esquecer da cola. Nem de acrescentar um pouco de brilho, né pessoal? Depois é só sacudir quando a cola estiver coberta. Ficou muito bonita. E? Uau! Veja essas joias. Não podemos deixar essa orelha com inveja. Quem será? Entrega de pizza. Uau! Você está absolutamente deslumbrante. Essas nadadeiras são reais? Uma sereia de verdade. Não posso acreditar. Me beije. Achei que você nunca iria pedir. Ah, sim. Isso foi bom. Ah, não! Minha barriga está crescendo. Estou grávida. Socorro! Ah! Que dia lindo para estar grávida. E para aprimentar as coisas. Um pouco de emoção. Legal. Vou estourar o meu. Não vai doer nada. Mas o quê? Veja. É o gênero. Vou ter um menino. Isso é um morcego? Saia de cima de mim. O que está acontecendo com o piso? Inaceitável. Já chega. Vocês duas vão para a cadeia. Não, prisão não. O que está acontecendo? Sorriam, detentos. Isso é péssimo. Senhoras, preparem-se para tirar uma foto. Não tem filtros? Espere. Ajuda, por favor. Quem ainda usa isso? Bem-vindo a 2024. Entendi. Muito melhor. Mas esse fundo... Mordomo. Já sei. Vamos fazer chover, querida. Tanto faz. Pronto. Aí vem a tempestade. Quanto dinheiro. Agora eu valho um milhão, querido. Tudo pronto. Próxima. Por aqui, por favor. Obrigada. É a minha vez? Por aqui. Vamos ver. Sem filtro. Que estranho. Deixa ela lá. Vou desenhar um retrato à mão. Não sou um Picasso, mas dá para entender. Feito? Ótimo. Vou seguir meu caminho. Essa cela é mais bonita do que eu imaginava. Muito bom. Tenho até uma cadeira de veludo. Tão aconchegante. Ah, não. O bebê está se mexendo. Tô com fome. Preciso mesmo comer algo. Estou com fome. Há algum lugar bom por aqui? Vamos mais rápido. Interessante. Graças a Deus você chegou. Você pediu uma pizza? Com certeza. Malditas barras. Pronto. Finalmente. Espero que ainda esteja quente. Quanto peperoni? Espere um segundo. Mudei de ideia. Acho que quero algo doce. Vai ser muito bom. O que foi? Seu pedido chegou. Bom apetite. Que ótimo. Foi muito rápido. Obrigada. Para onde ele foi? Aí está você. Obrigada. Ela está usando o biquíni. Ketchup. Parece muito bom também. É hora do lanche, bebê. Não sei por que não ofereceram ela assim quando pedi. E ainda não terminei. Agora sim está do jeito que eu gosto. A pizza dos meus sonhos. Só falta uma coisa. Dar uma mordida grande e monstruosa. Sim. Vou devorar. Essa foi a melhor pizza que já comi. Delícia. Acabou. Mas ainda estou com fome. Não é suficiente. Traga a pizza número dois. Estou pronta para você. Sardinhas? Que nojo. Isso é peixe. Não. Por que isso está acontecendo comigo? Tirou daqui. O que é isso? Uma pizza? É a única comida que tem aqui. Hora de devorar então. O cheiro não é muito bom. Mas tenho uma ideia. Alguma coisa? Que tal aqui? Bingo! Temos luz solar, pessoal. O que não é uma boa notícia para mim. Já chega. Deve haver outra coisa. O que é isso? Parece um suspeito. Não tem nada aqui? Sério? Eu sabia. Um estoque secreto. Quem ficou aqui por último foi um gênio. Agora eu vou cozinhar de verdade. Vem para a mamãe. Quanto mais ketchup, melhor. Vai ficar muito bom. Veja essa obra-prima de uma fatia. Sanduíche, bebê. Finalmente. Onde ela conseguiu isso? Que banquete. É o melhor dia da minha vida. Isso é assustador. Que refeição. Muito gratificante. Aquele queijo desceu direto. Vou explodir. Onde fica o banheiro? O banheiro? Lá. Ok. Não se preocupe comigo. Estou quase lá. Não pode ser. E esse cheiro? Eca. Não. Não. Me acompanhe. Uou. Ok. Isso é muito melhor. Olá. Saia? Bem. Ok. Estou muito apertada. Esse é o banheiro? Isso é inaceitável. Hã? Aqui. Pode usar isso. Você só pode estar brincando. Não tem papel higiênico? Tá bom. Vou resolver do meu jeito. Oficial? Olhem meus olhos. Hein? Sim, mestre. Por aqui. Funcionou como um encanto. Ufa. Que alívio. Trouxe o milkshake. É para você. Que delícia. Gostoso. O bebê está se mexendo. O bebê. Está quase na hora. Vai nascer agora. O bebê. Vem. Vamos para o hospital. Isso dói. Cadê o médico? Não se preocupe. Estou aqui. Você está em boas mãos, ok? Vamos dar uma olhada. Ok. Vamos ver. Então? Me tire daqui. É ela? O quê? É hora de empurrar. Está acontecendo alguma coisa? Peguei. Sim. Ufa. Que alívio. Parabéns. Muito bem. Obrigada, doutor. Boa sorte. Obrigado por ter vindo. Quem é você? Mais um bebê? Pode me dar uma mãozinha? Pague, senhora. Certo. Espere um pouco. É tudo o que tenho. Vamos ver aqui. Isso é algum tipo de piada? Do que ele está falando? Empurre. Empurre. O selador está fazendo parte do meu bebê. Ufa. Consegui. O que é isso? Tchau. Te amo. Ok. Eu posso fazer isso. O mais importante é o visual. O último, mas não menos importante... Muita cafeína. Ótimo. Como que as pessoas mais velhas bebem isso? É hora de mudar essa escola. Eu não acho que as pessoas estão preparadas para isso. O novo diretor chegou. E me arrisco a dizer que está bem vestido. Diretor? Eu não acho. O quê? Eu tenho algo melhor em mente. Esse retrato precisa de uma atualização. Não é o suficiente. Bip, bip. Agora todo mundo vai saber quem é que manda. O cara do skate está vendo. O quê? Tô fazendo xixi aqui. O que temos aqui? Bom, e um pra você. Pronto. O quê? Diretor? O quê? Quem é ele? Olha! Oi, pessoal. Eu sou o novo diretor dessa escola. Sério? E eu com isso? Ok. Primeira regra. Não tem mais código de vestimenta. E tá feito. Isso é maravilhoso. Timmy, você é incrível. Excelente. Mas eu sou o zelador. Ok. Ótimo. Que cheiro é esse? Tá vindo da cozinha? Eu tenho regras novas. Não pode mais usar alho, ok? O quê? Que desperdício. Isso. Até agora tudo bem. Mas espere. O que é isso? Isso é explícito demais? Isso precisa parar. Agora. Oh! Pode beijar apenas o Timmy? Que chato. Hum. Muito melhor. Ah, não. Timmy? Não, não. Não tenho para onde ir. Aqui. Essa foi por pouco. Meu show preferido. Que chato. Pessoal, hoje vamos aprender sobre... Detesto interromper, mas isso não vai dar certo. Acorde. Uau. Ei. Não pode dormir na aula. Hum. Isso me lembra... Agora que eu lidei com isso? Muito bem. Bom apetite. Finalmente. Ah. Hum. Não quero mais saber disso. Agora é isso que vamos servir. E a mudança vai acontecer... Agora. Olhos? Nojento. Eu quero o meu dinheiro de volta. Conhecimento é poder. Olha só para essa maravilha. Você é meu. Você tem certeza que quer comer isso? Aham. O que você está fazendo? Terminei. Ah, é? Engraçado. Agora, abre bem. Onde está aquilo? Oh. Achei. Eu disse que chega de comida normal. Entendido? Agora. Você vê aquele chamado ali? É todo seu. O quê? Ah. Por favor, não faça isso. Ah. Tudo pronto aqui. Vamos continuar. Oh. Isso é bastante agachamento, hein? Diria que é bom de ver. Apenas ver isso me deixa... Com sede, óbvio. Eu preciso entrar. Eu quero conhecer essas meninas lindas. Especialmente aquela. Estou entrando. Uh, ótimo. Uau. Oi, gata. Com licença. Me enganei, eu acho. Desculpe. Eu vou ir ali agora. Como eu fico com uma bunda assim? Nessas meninas aqui? Hum. Ok, meninas. Meninas, vamos nos exercitar juntos. Saia daqui. Ah. Meninas, olha só. Esses glúteos conseguem espremer suco. Eu nunca vi músculos assim. Ah. Eu preciso fazer isso. Ah. Estou exausta. Ah. O que vocês estão fazendo? Hora de mudar. Ah. Ah. Sentiu isso? Ah. E agachar. Ah. Sim, é isso que eu gosto de ver. Não parem. Vamos lá. Ah. 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 O que tá acontecendo ali? Uau! Me sinto bem! Ah, não! Eu também não! Ups! Até mais! Volte aqui! Eu não consigo me levantar! Com grandes glúteos, vem grandes responsabilidades! E agora? Tão chato! Vamos! Inútil! O que é aquilo? Uh! Então quer falar de dinheiro, hã? Alguém usou o truque do dinheiro do The Sims? Tá! Agora eu posso comprar o que eu quiser! Não tenha inveja! Vamos enlouquecer! Saca só esse lugar! Aposto que você nunca viu uma sala tão da hora! E a melhor parte? É toda minha! E eu posso fazer o que eu quiser aqui! Ah! Vamos lá! Mais jogadores? Ah, não! Mas eu não posso jogar com pessoas! A não ser... Vamos seguir pessoas para ver quem pode se juntar a mim! Ok! Eu tenho acesso às câmeras! O que esta menina está fazendo? Tá cheirando o próprio pé? O que tá acontecendo na cozinha? É a cozinheira? O bando chantilly? E quanto à sala de aula? Oh! Mary, Luna e Joey! Na sala do diretor agora! Estamos encrencados! Ah, não! Finalmente vocês estão aqui! Bom... Vamos jogar, pessoal! Yeeey! Que vença o melhor jogador! Ou melhor, vampiro! Ah, essa é minha! Quer apostar? O que? Yeeey! O que vocês estão comemorando? Eu preciso melhorar! Vocês são uns babacas! Isso é horrível! Nem me fale! Eu tenho alergia a pó! Bom, eu com certeza ganhei esse jogo! Perdedores! Eu sou o melhor! Então ele estava tipo... Olá, pessoal! Hoje vamos desenhar... Nossa! Eu! Sim, sim! Não se surpreendam! Agora prestem atenção! Ok! Eu posso fazer isso! Vamos ver! Parece interessante, meninas! Mas eu estou vendo algo completamente diferente! Olha só para aquilo! Como a coroa de um rei! Isso! Saca só! Eu sou tão lindo! Edward Cullen não é melhor que eu em nada! De qualquer forma! Prestem atenção aos detalhes, crianças! E a pose! Ora, ora, ora! Sai! Eu acho que não! Ei! Eu disse... Sai pra lá! Minha vez! Eu acho que ele vai ficar bem! Vamos começar de novo! Vamos ver aqui... Elas gostam de mim! O quê? Eu estou com tanta sede do nada! Nossa! Parece tão grosso! E vermelho! Uau! Olha só como ele fica na pele dela! Eu preciso disso! Ei! Você se mexeu! Ah, não! Surpresa! O quê? Não é sangue! Ele falou sangue? O quê? É apenas tinta! É sua culpa! Palhaço! Eu não sei deslizar! Você arruinou o meu quadro! Muito bem! Nota máxima! Prestem atenção, crianças! Esta prova é muito importante! Ei! Psst! Ah, não! Eu não consigo fazer isso! Ah! 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 Bom, é isso! Você não merece isso! Ah! Ei! Essa é a minha prova! Escute! Hum! Aproveite as férias, professor! Ah! Ah! Muito obrigado! O quê? Vamos ter uma aula de realidade virtual! Pum, baby! O quê? Uau! O que é isso? O professor está ocupado! Tentem não bater uns nos outros! Uau! Onde eu estou? Uau! Isso é comida? Por que não estou chegando em lugar algum? O que foi isso? Finalmente passa! Agora vem o crescendo! O que é isso? Uau! Olha só eles correndo por aí! Opa! Uau! Uh! Cuidado! Uh! Pessoal, cuidado! Pessoal, ele é um monstro! Há um ataque! Ah! Espere! Não! Pega ele! Ah, não! Essa foi para o povo! Eu preciso ir! Ah, vamos lá! Pula! Pula! O quê? Eles estão andando de skate no corredor! Eu tenho muitos temas para fazer! Mude isso, por favor! Ok! Não tem mais regras! Pita! Não tem mais regras? Isso é incrível! Não tem mais regras! Sobe aí! Ah, yeah! Não tem mais regras! Hora de deixar o meu Picasso interno fluir! É o melhor dia da minha vida! Desce! Meu que filho! Meu show preferido! O que você acha sobre cirurgia plástica? Sim, isso é tudo natural! E a pergunta principal? Quanto você gastou nos seus lábios? Como se já treze? Uma escola de ensino médio no sul da cidade foi tomada pelo caos! A nossa repórter está lá! Oi, Sam! Olá! Está uma loucura aqui! Estamos ao vivo da escola Lala de ensino médio! E eu nunca vi nada parecido! Sam! O que você está fazendo? Essa é a minha escola! Olá! Eu sou a Sam e tenho uma pergunta! Então, você é um cavalo? Pare! Nossa! Ser o diretor de uma escola é difícil! Ah! O meu pai vai me matar! Espere! Já sei! Eu posso ser mais rápido que o Flash, né? Preciso correr antes que termine o dia letivo! O que está acontecendo? Se eu consertar as coisas aqui, a família Cullen ainda deve me chamar para o time de beisebol deles! Você vai ficar sentado aqui! Senta! Os seus dedos vão aqui! Como qualquer dia normal! Tenho mais a fazer! Isso pode machucar um pouco! O que você está aprontando? Ah! Explosivos! Não se preocupe! Eu resolvo! Problema solucionado! Uou! Vai em frente! Faça o que precisa fazer! O assento da privada pode estar frio, por sinal! Até mais! Oh-oh! Eles estão brincando de Street Fighter ou algo assim? Isso é um Hadouken? Então, isso não vai terminar bem! Aqui! A violência não é a resposta! Uou! Hum! Muito bem! Vamos trocar a tinta por um doce! Agora, abre a boca! Voilá! O que está acontecendo? Espere! O quê? Vai explodir! Somos nerds agora? Vambara! Jimmy! Jimmy! O que está acontecendo aqui? Oh! Oi! Oi, pai! Vamos dar uma olhada aqui! Interessante! Excelente, Jimmy! Mas agora você vai ser o diretor para sempre! Ok! Eu me demito! Espere! O quê? Tchau! Não! Oh! Ok! Ei! Você quer sair? Tudo bem por mim! Minha nossa! Não posso me atrasar! Vista a roupa logo! Ou a mochila! E minha dose de ânimo! Não esqueça da chave! Ah, não! Foi mal, mãe! Até mais! Preciso colocar essa cafeína na minha veia! Vou deixar vocês como pérolas, dentes! Quase lá! Cheguei! Ah, não! É prova! Prova? Como assim? A prova começa em um minuto! Minha nossa! Como eu pude esquecer! Cadê aquela folha de cola? Vamos! Aham! Precisamos de um disfarce! Genial! Agora estou pronta para a prova! Uau! Uau! Que massa! O que você está fazendo, Rachel? Eu estou fazendo o teste, professora! Ok! Pode continuar! Ufa! Foi por um triz! Aham! Caramba! Que susto! Bom dia, turma! Chegou a hora da prova! Quê? Mais uma prova? Preciso de ajuda! Meu celular! Muito bem! Vou colocar o celular aqui e contornar com uma canetinha. Com estilete corto bem fundo no caderno. Pronto! Agora é só encaixar o celular aqui dentro. Um A é tudo que eu mereço ganhar. Sem usar caderno, mocinha. Ai, como eu vou tirar um A sem minha folha de cola? Tchau, celular. Oh, tive uma ideia. Está na hora de ser criativa, minha gente. Vamos, sai a cola. Eca! O que está acontecendo ali? O que é isso? Minha mão está presa! Tudo em ordem. Onde eu havia parado? Ufa, essa foi por pouco. Muito bem, vamos voltar ao trabalho. Aplico cola na capinha do celular. E grudo os lápis nela. Ótimo! Ah, hora da selfie! Preciso pegar o ângulo certo. Ok, sorria. Oh, oh, ele está vindo. Alguma coisa está estranha. Ah, tudo certo. Ele caiu feito um patinho. A folha de cola está de volta. Ah, ok, certo, certo, ok. Bom, o que você pensa que está fazendo? Ah, 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 ah. Oi, professor. Essa é a sua última chance. Ah, estou nem aí. Ah, essa é a sua última chance. Ah, preciso me refrescar. Hum, que coisa boa. Ah, tive uma ótima ideia. Só preciso de uma canetinha preta e do gabarito. Agora é só escrever na garrafa. Eu deveria ter usado esse truque antes. Prontinho. Agora fique quietinha e até eu precisar de você. Cara, que sede. Ei, posso tomar um gole? Ah, ah, claro. Pode pegar. Valeu, adoro, Coca. Deixa eu ver essa garrafa. Ah, mas... Oh, veja só o que temos aqui. Caramba, como isso foi parar aí? Já para a diretoria. Não, por favor. Ah, finalmente. Hora do intervalo. Uou, avalanche! Au! Oh, poxa, agora vou ter que arrumar tudo. Muito bem. Sacolas coloridas de papel e ímãs vão me ajudar. Grudo a sacola na porta do armário usando um ímã. Mais uma aqui. E guardo as coisas dentro dela. Canetas de lápis também. Ficou lindo, né? A Marie Kondo vai ficar orgulhosa. Mal posso esperar para ver o resultado da prova. Sua prova, Rachel. Obrigada, professor. Quê? F menos? Mas como? Tô lascada. Ah, conheço um truque que pode mudar isso. Um risquinho aqui e outro ali. Ah, que orgulho de mim. Me dá isso. Suspensão! Duas horas de suspensão? Não pode ser. Ah, que chatice. Ah, o que eu faço agora? Canetas são chatas. Ah, que tédio. Oh, que bagunça. Vamos organizar essas folhas. Veja só que clipes bonitinhos. Oh, o amigo elefante quer ajudar. Vamos prender tudo. Ah, fofinho, mas não o suficiente. Ah, não. Ainda tô entediada. Balas? É isso, vai ficar ótimo. Preciso de um mini pirulito e de cola quente. Espalho cola no pirulito. E agora grudo o clipe nele. Ficou ótimo. Parece mágica. Próximo, lápis. Vamos deixá-los mais legais. Seguro o lápis assim. E aplico cola na ponta. Bastante cola. Ok. Agora é só grudar as balas. Oh, que materiais escolares lindos. Amei. O último. Vamos deixá-lo mais brilhante. Põe o cola de novo. Oh, agora vem a neve de glitter. Joga o glitter em cima da cola. Oh, fabuloso. Ah, que tal mais cores? É isso aí. Fada madrinha do universo dos unicórnios. Isso é muito lindo. Hora de desenhar. Uma carinha feliz pra você. Oh, que fiasco. Onde eu pus o apontador? Será que tá na minha mochila? Oh, que bobinha que eu sou. Claro que sim. Bem, me impressione, senhor apontador. Gire, gire, gire a ponte. Maravilha. Agora vamos voltar ao trabalho. Pronto. Agora é só pintar. Vou usar tinta aquarela. Vai ficar perfeito. Ok. Ah, não. Meu desenho. O que eu faço agora? Ah, já sei. Não se preocupe. É só usar a fita. Contorno ao redor da mesa e prendo de novo no bolo. Agora é só encaixar meu copo com água aqui. Legal. Quando terminar de usar o pincel, é só mergulhar na água e colocá-lo pra secar em outro copo. Ah, preciso começar a estudar pra prova. A mamãe vai ficar feliz com esta. Oh, é geometria. Fazer um círculo? Moleza. Oh, ah, ah, ah. Isso não parece um círculo. Deve haver outra forma de fazer um. Lápis e tesoura. Posiciono o lápis sobre uma das pernas da tesoura. Agora prendo os dois usando fita. Oh, pronto. Posiciono a tesoura sobre o papel. Assim. E giro pra fazer um círculo. Lindo círculo. Bom trabalho, equipe. Vamos continuar. Oh, não sou fã de aritmética, mas... Vou beber água primeiro. Já tenho uma ferramenta. Um copo. Dois copos. Três copos. Quatro copos. Cinco copos. Super legal. Tenho todas as operações básicas. Vamos. Ah, finalmente tudo pronto. Ah, pode olhar por onde anda, professor. Agora tenho que organizar tudo de novo. Que bagunça. Oh, já sei o que pode me ajudar a organizar. Minha impressora de etiquetas. Vamos ligar. Digito o conteúdo e imprimo. Está saindo. As etiquetas estão prontas. E meus clipes também. Agora posso descansar. Explique isto. Essas crianças. Você acha que é páreo pra mim? Não, você não pode. É a tela perfeita pra esse tipo de arte. Quietinho, quieto. O que foi isso? Essas crianças estão sempre aprontando algo. Essa foi por pouco. Ufa, que calorão. O ar-condicionado quebrou de novo. Ou... Boa ideia. Sai pra lá.